Bom dia galera, estou aqui com o Raimundo, tem uma melhoriazinha pouca dele Está com os pés inchados né Raimundo? É Tem uma melhora pouca, foi? Foi Tem que arrumar um encaminhamento para te levar logo para a Fortaleza para fazer a operação É Tu está com diabetes também? Estou Alto Eu estou com o crédito aí Aí gente, vamos aí ó Se não arrumar um encaminhamento para o Raimundo, o negócio aí vai só piorando Deu a diabetes muito alta, não foi Raimundo? Foi E a próstata também né? Tem que arrumar aí para fazer logo um encaminhamento para a Fortaleza para fazer a operação Dele Não Tem que Tem Tem que ainda Fazer Cinco Eita Os pés agora inchados né Raimundo? É Eita, o negócio está muito bom não cara É nosso amigo Raimundo aí ó Até o teu rosto está inchado Aí deu diabetes de último grau, foi? Eita Raimundo O negócio está bom para o Raimundo não, e aí? Com a passarola? Não Valeu Raimundo bedrooms cão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí